Então hoje, pastora Roberta estava falando sobre, eu não sei qual é a água que você vai ter que mergulhar E eu vim falar pra vocês de uma água que é a boa parte Diga pra mulher do teu lado, escolha a melhor parte E esse, a pastora Marcelene estava falando sobre ela viajar e ela mergulhou E é interessante quando a gente faz essas viagens, que a gente vai com os meninos Quando a gente chega ali pra mergulhar aí nesses rios aí da vida, nesses oceanos né Nesses países que a gente vai, que tem ali o Caribe, a prainha Sempre tem uma pessoa que te guia, que te dá uma diretriz Aquele mar, ele é imenso, ele é enorme Mas existe um guia, existe alguém pra você espelhar E você então ali seguir e escolher ver a melhor parte Se você não tivesse ninguém pra se espelhar Você ficaria ali caçando um lugar pra ir, rodando Vendo ali lixos, vendo coisas que as pessoas deixaram Mas uma pessoa que já trilhou o caminho, que é experiente naquilo Ele te leva pra ver a melhor parte E seria uma tolice nossa escolher ver outras coisas Quando já tem alguém que já conhece o melhor caminho, a melhor parte O melhor destino, e a gente bater cabeça pra fazer diferente Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Aí em Marcos No capítulo 10, no versículo 42 Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes Saber que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam E os seus grandes usam de autoridade sobre elas Mas entre vós, não deve ser assim Antes, qualquer um entre vós que quiser ser grande, seja servo E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro Seja servo de todos Porque o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar vida dele pelos seus amigos Que coisa linda Hoje eu quero falar sobre você Imergir, lançar-se nos rios do serviço Servir a Deus Traz inúmeros benefícios para as nossas vidas Em um mundo onde cada dia é sobre mim Abal-me, o meu ego, o meu corpo, as minhas regras O que eu quero fazer, o meu tempo O nosso Jesus ensinou umas águas mais profundas e melhores Ele é o guia dessas águas Ele ensinou o caminho do serviço Ele ensinou como trilhar o caminho do serviço Ele veio para curar? Não Ele veio para falar em línguas? Não Ele veio para profetizar? Não O Filho do Homem veio para servir Porque quando a gente serve As manifestações do Espírito acontecem O amor flui Pessoas são curadas Vidas são restauradas E nós temos a responsabilidade Como igreja, como mulheres, como mães, como esposa Que tal é esse que você não quer servir ninguém, menina? Eu falo no meu livro, mulheres da minha idade Chegando em gabinete pastoral De terapia Do que você busca ajuda E dizendo Eu estou cansada Eu tenho 38 anos Eu dei 10 anos De brundi para mim, tá? É 48 Eu tenho 48 anos Eu vivi para esses meninos Para esse homem Para as pessoas Eu quero viver Escolhendo assim o caminho da morte Porque despreza aquilo Que Deus deu Que era vida para elas Porque o diabo chega e nos engana Há uma atmosfera de egoísmo Nos dias que vivemos E o nosso diferencial É servir É amar É se doar É ser ponte Como foi dito E não muralha É estender a mão e abraçar Como disse a pastora Alessandra E não afastar pessoas Eu disse no começo Que eu escutei de uma pregadora Falando no púlpito Que ela escutou uma pregadora Falando no púlpito Que conferência confere E as vezes Nós escutamos coisas boas De pregações Nós escutamos coisas boas De um ensinamento E a gente fala Ai, eu não vou passar para frente Porque é copiar Mas a fofoca a gente passa A fofoca a gente passa Então não há erro nenhum De nós repetirmos As bênçãos que Deus já nos ensinou E queridas O servir Eu quero ser rápida hoje Te dá inúmeros benefícios Mas eu quero falar de três Que são infalíveis Três coroas Três benefícios Três bênçãos Três pérolas De pessoas que rasgam o seu coração Para servir A primeira dela é que Quem serve Livra os seus pés De caminhos pecaminosos Quem está ocupado Servindo Livra a sua alma De escolher caminhos pecaminosos O exemplo mais lindo Que nós temos na Bíblia Assim é o de Davi Davi Ele servia Era um coração de servo Olha como o coração dele Ficava livre de pecar Todo mundo desprezando Ele lá não estava nem dando conta Porque estava lá servindo Mesmo no campo Ele nem estava vendo o barraco Não estava nem sendo atingido Ele estava servindo Muitas de nós Ficamos muito dodói Feridos Em casa Com filhos Com marido Com igreja Com equipe Porque a gente está querendo Ter o primeiro lugar Porque se a gente ocupar Em servir Sabendo que nós servimos A Deus Você vai estar Nem vendo O que estão Fazendo contra você Eu não sou escrava Dos meus filhos Eu sou uma mulher Que determinei Fazer parte Da história deles É a forma Como você vê De levar eles Para a escola De levar eles Para o futebol De ser parte Da vida deles De conhecer os amigos Deles pelos nomes De fazer parte Da história Eu não sou uma escrava Uma mulher Antiga Porque eu coloco A mesa Coloco o jantar Do meu esposo Quer de passagem dizer Eu sou restituidora Na vida de um homem Que saiu do Amazonas Com 14 para Manaus E de 17 Para estudar na Havaí Numa bolsa Que ele ganhou Saiu de casa Não teve ninguém Para cuidar Então é uma honra Um privilégio Meu Como serva Restituir na vida dele Todo aquele serviço Comida Janta Prato Que o inimigo Roubou tantos anos Da vida dele De estar longe De casa É a forma como você vê A vida Eu com 16 anos 14 anos Pisei nessa terra E ali dentro do high school Um menino me evangelizou No meu livro eu falo Minha avó já tinha lançado Essa semente Mas quando eu entrei Dentro da igreja Foi servos Que foram usados Para minha conversão Para eu estar aqui hoje Alguns de nós Temos experiência aqui Mas é pouco É raro Você perguntar As pessoas E elas falam Não, eu estava lá no hotel E eu liguei a televisão E aceitei Josiu sozinha Acontece Mas é raro A maioria de nós Foram servos Que nos chamaram Quando aquela peça Estava acontecendo aqui Eu garrei a mão Da pastora Diva E falei Cadê um servo Pastor Pastora Diva Cadê um servo Essa menina Vai se matar Cadê um servo Pastora Diva E apareceu O servo O cooperador De Deus Aqueles que nós vamos ver Que mais tarde Tem um lugar especial Por isso diga Eu escolherei A melhor parte Gente Servir Livra tanta tua alma Do mal Tanta tua alma Do mal Que o dia que Davi Inventou de não servir Ele se enfiou em confusão Ele foi se meter Em coisa que ele não devia Se ele tivesse Ocupado Servindo Como Deus Chamou Porque quando você vai Ler a Bíblia Antes Que coisa linda Ele queria ajudar Ele levava pão e queijo Para os irmãos dele lá Os irmãos falavam Está querendo se aparecer Como fala em Minas Está aqui para se aparecer Porque tem gente aqui Que é chique E fala capaz Mas a gente que é de Minas Fala trem doido Trem atrapalhado E Davi chegou ali E ele servia Indiferente das críticas Quando ele encarou Golias Eles falaram Você vai fazer Você está doido Ele falou Eu vou Eu só estou servindo Eu vou fazer O que está em minhas mãos Para fazer E o coração que serve Ele é tão guardado por Deus Que se você analisa A vida de Davi Enquanto ele servir a Deus Porque tem pessoas Que acham que isso é brincadeira Vai deixando esfria Prioriza trabalho Prioriza a si mesmo Sabe? Tira tempo da igreja De se vir Não tira tempo de outras coisas As outras coisas Seguem tudo igual Mas vai se afastando de Deus Achando que isso é uma brincadeira Foi bem dito aqui hoje Não é pelas obras Mas quem ama serve Quem ama se envolve O amor é o que o amor faz Quem ama se envolve E o Davi Que enquanto servia Tinha o coração tão alinhado com Deus Porque servo tem coração alinhado com Deus Tão alinhado que o inimigo dele Teve ali ó Na frente dele E ele entendeu Isso aqui não é causa minha Dos meus inimigos Quem cuida é Deus Porque ele tinha a essência de servo Ele não matou o inimigo Mas no dia que ele deixou de servir Ele matou o amigo Ele matou o amigo E sabe por quê? Porque o amigo tinha aquilo Que ele tinha perdido São pessoas que por anos servem Dentro da igreja Por anos servem seus esposos Servem os seus filhos E depois escolhem seus caminhos E querem matar aquilo Que você tem Que eles perderam Você só fica enfiada dentro da igreja Você vai gastar sua vida aí Deixa de ser boba menina Vai correr atrás dos seus sonhos Vai fazer aquilo que te dá lucro Vai fazer uma coisa que te dá dinheiro Você fica igual a boba Servindo esse marido Você fica igual a mãe boba Fazendo as coisas para o seu filho Ele matou o amigo Porque quando a gente Não se alinha em servir Nossa vida fica solta para pecar Outra coisa que o serviço faz conosco Ele nos dá um coração perdoador Gente, quem serve Tem um coração perdoador Olha só, lá em casa Eu coloco a mesa Coloco as vacílias E coloco a comida Aí boto os pratos Quando era cinco Um casou Outro foi para a universidade Ficou três Um voltou Ficou quatro Outra saiu Agora três E tá aí E eu coloco direitinho Mas um dia Só estava eu e o meu esposo E aí Eu falei Ah, não vou botar Botei lá os guardanapuzinhos Os pratos Falei As panelas não As vasilhas não Eu vou colocar o prato dele E meu marido é organizado Metódico Um homem de Deus Alinhado Deus colocou em minha vida Para eu andar na linha Aí Ele Eu coloquei o prato dele Ele sempre coloca Mas eu coloquei Quando ele acabou de comer Ele não come muito Aí quando ele acabou de comer Ele falou assim Eu queria comer mais Mas Você não colocou a porção certa Você não colocou a porção certa Você botou pouco Mas eu não gosto de comer duas vezes Aí na hora Gente Eu falei O que que ele falou? Eu não coloquei a porção certa Dava vontade de pegar aquela cuia E falar assim Põe mais E pá Gente Meu sangue ferveu Aí Deus falou comigo Você não é feliz em servir? Você não gosta de servir? Você vai chutar a barraca? Você é serva ou não é? E aí eu falei Ah amor Você quer um pouquinho mais Mas por dentro Deus sabe Porque o servo Ele é perdoador A história da Da serva de Namã É um Retrato lindo Sobre o servo perdoador A gente não perdoa Muitas vezes Porque a gente não quer servir o próximo Aquela menina Tinha tudo Para boicotar Namã Mas ela Querida Ela decidiu Nenhuma Obra externa Ninguém Do lado de fora Nenhum ataque Do diabo Vai roubar Minha essência Eu saí de lá Eu saí de lá Serva Cheguei aqui Serva E vou morrer Serva As vezes a gente Fica com dó Delas Tadinha da menina Tem nem nome É serva O problema é esse Que muitas vezes A gente está querendo o nome Quando na verdade Está a Bíblia Escrito Ó serva E Deus contando A história dela O problema é que A gente quer fazer E quer aparecer E eu Ué Talvez Se nós fossem essa menina A gente queria ter sido coroada Pelo menos rainha Né gente Alguém tinha que chamar a gente Pelo menos Para dar honra lá em cima E falar Ó Naman foi curado Mas foi ela E quantas vezes A gente deixou de servir Na casa de Deus De servir o próximo Porque você não recebeu Uma palavra de recompensa Obviamente Todos nós gostamos De ser recompensado Mas quando você Buscar essa recompensa Para um segundo Olha para a sua vida Veja de onde Deus te tirou Veja o que Ele fez E responda para você Você já foi recompensado Ou não Você já vai morar no céu Eu vou morar no céu E a gente não fez nada Para merecer isso Então como assim Está me faltando recompensa Se eu já receber A maior recompensa Que é a minha vida eterna E aquela menina ali Ela perdoou Porque para Servir Você tem que entender Que as pessoas Que Deus te coloca Para servir Elas são falhas Seus filhos Seus filhos Crescendo Naquelas fases De adolescente Jovem Meio egoísta Às vezes o marido Com uma palavra Às vezes o seu líder Que estava com algo Mais pesado Uma questão Que aconteceu no rebanho Você esperava Uma recompensa Mas isso não é motivo Para você jogar A toalha Coloque na sua cabeça O serviço O serviço Faz de você Cada dia mais Uma pessoa Perdoadora Uma pessoa De honra Não me diz Que uma pessoa É de honra Por causa do livro Que ela escreveu Por causa do que Ela pregou Por causa do que Ela cantou Me mostre Quem ela serve Quem ela serve Como ela serve A sua igreja local Como ela serve Os amigos Dos seus filhos Como ela serve As pessoas Que aparecem No seu dia a dia Que não tem nada Para oferecer E aí você vai encontrar Uma mulher de honra Você é de honra Mas tem uma história Que você não serve A nada A gente não quer Se vir ninguém Isso é só uma fachada Queridos Aquele Que honra Serve E quem serve Livra os seus pés De pecar E quem serve Tem um coração Perdoador E outra coisa Linda Que acontece Com quem serve É que eles Se tornam Amigos De Deus Amigos De Deus Que coisa Linda A gente saber Que numa conferência Dessa Para acontecer Para acontecer Para nós chegarmos Para a gente Ser abençoado Houve tanta pessoa Que não dormiu Houve tanta gente Que não comeu E em outros lugares Não aqui Tem gente Que ainda chega E reclama Do lugar Que sentou Porque não recebi Minha bolsinha Ou não recebi Minha canetinha É raro Meu nome Micheline Não tem dois L Quem recebe É sério Falando em errar nome Eu coloquei No meu Instagram A belezura Da América Que ser chique Botou no Instagram Dela Para Micheline USA Então visiona Para Micheline USA Beleza Sou da América Excuse me Não falo português Aí cheguei No congresso Lá A pastora sumiu E eu acho Que o pastor Foi para o Instagram Para saber meu nome E ele então Me apresenta Eu queria chamar Aqui a querida Pastora Micheline Neuza Por um segundo Eu olhei E falei Gente O que que ele arrumou Aí eu vi Micheline USA Ele rachou Michele E deu de Neuza O brinde Aí Jesus falou Até querendo se aparecer Aí eu ainda não ouvi Porque é assim Quando a gente não ouve As dicas Deu manda de novo Aí fui ministrar Lá na conferência Da Cassiane Aí eles dão Presente Tudo personalizado E aí eu recebi São as pessoas Que tem loja Ali naquela área Que dá Não necessariamente Ela que fez Então eles olharam Também meu nome E eu recebi A caneca Micheline Neuza E eu recebi A caixa de joia Micheline Neuza Naquela noite Eu fiz o Instagram Falei Gente Eu estou mudando É Micheline Farias Nome do meu marido Querem se aparecer Com esse A Para quê? Mas quem serve Se torna Amigo de Deus Nós vemos Nós vemos Na Bíblia Um exemplo De Marta E Maria Eu não sei Que ideia É essa Que o povo Arranja Que eles Querem fazer Um negócio Preto e branco Não Porque a gente Tem só que adorar Igual a Maria Não O errado é servir Você realmente Acha que Jesus Tinha problema Com as mulheres Servindo? Óbvio que não Afinal de contas Quando um homem Chega numa casa Com aquele bando De homem É um refrigério Chegar na casa De mulher Que faz a comida Que serve E que dá ali o alimento Então Jesus Não criticou Em nenhum momento A postura de Marta E agora Vamos pensar em Maria Você acha que Maria Numa cultura Gente Nem hoje Hoje se eu estiver aqui Nessa conferência de mulheres Que a gente tem uma salinha ali Se eu chegar ali agora E abrir E o pastor Ezequiel Estiver conversando com homens O que eu vou fazer na hora? Eu vou fazer assim Desculpa pastor Nem na cultura de hoje Que está moderna Muito menos naquela época Que ia estar um bando De homem reunido E Maria lá Bonitona Sentar ali do lado E Jesus Ia Brindar Uma irreverência Jamais Mas cá pra mim Como diz a pastora Alessandra A Bíblia é muito mais Do que aquilo Que a gente lê ali Vamos imaginar Pra mim Maria estava servindo E ela estava servindo Junto com Marta E servindo junto com Marta E servindo E servindo Mas de repente Ela olhou pros olhos De Jesus Jesus olhou pra ela E falou assim Pode vir Pode vir Pode vir E ela largou a bandeja E veio e se sentou Marta Do lado de lá Fica lá Brava E Jesus não diz Que ela estava fazendo Algo de errado Falou Marta Se você está feliz Servindo aí Fazendo o que você está fazendo Continue fazendo Mas Maria fez o certo Ela escolheu A melhor parte Porque quem faz Queridos Para aparecer E ganhar aplausos Só arruma confusão Mas quem faz Para servir O coração Do mestre Ganha um amigo E afeição E carinho E presença E foi isso Que Maria fez Ela olhou pra ele Ele olhou pra ela E ele diz Vem E ela falou Eu vou Jesus Nós precisamos Fazer isso Quantas vezes A gente está querendo O retorno do marido Do pastor Do líder Mas se você Ousar servir O seu mestre Se você Colocar os olhos Nessa jornada E dizer Indiferente Da honra Que eu recebo Aqui na terra A maior honra Eu já recebi Que é o meu mestre Dizendo pra mim Ei Você não é só serva Você é amiga Ser amigo de Deus Ser amigo de Deus Essa é a proposta Que Deus hoje Vem te trazer Pra você mergulhar Nessas águas Da amizade E essas águas Você só vai experimentar Quando você entender Que o serviço Que você presta a ele De coração Será recompensado Com a presença Não é por obras Mas quem ama Serve Como está o teu coração A nível do serviço Como você olha Pros filhos Que Deus te deu hoje Uma carga Uma cruz Um peso Não aguenta a hora Desses meninos crescerem Meu Deus do céu Estresse Esses meninos na minha cabeça Acredite Hoje eu sou sua mãe De adultos Vai sentir um dia Que você vai ter saudade Da bagunça Das zoeiras Mas eu tenho dito isso Pra mães Vai ser saudade Mas saudade Sem remorso Porque eu dei O meu melhor Um dia nós vamos Olhar para o lado E esse companheiro Não vai mais estar aí Se a gente não for primeiro Mas a gente já fica assim Estressada Dele que não vai estar Se a gente for Esse caso Rapidinho Os homens em casa Não Brincando Não vai estar mais ali Mas eu posso olhar Para trás e falar Que saudades Mas sem remorso Porque eu dei O meu melhor Como esposa Um dia Nós podemos Estar em uma situação Queria dizer Que não Mas nós não temos O futuro em nossas mãos Seja por um momento Ou seja Uma forma De como Deus Vai nos levar Não ter força Para servir Da igreja Para amar os irmãos Para ajudar Com o meu bolso Ter força Talvez no leito Mas que alegria Eu poder olhar E falar Tenho saudades Mas sem remorso Enquanto eu tive Forças Eu dei O meu tudo Deus hoje Te convida Para essas águas Profundas E uma passagem Tão linda Que está aqui Na Bíblia Que eu quero ler Para vocês Em Lucas 12 E 37 É Bem-aventurados Aqueles servos Os quais Quando o Senhor Vier Achará Servindo Em verdade Vos digo Que se se enxirá E os fará Sentar Na mesa E os servirá Porque amigo Faz isso Ele é o nosso Referencial Ele nos servirá Um banquete E como nós Não vamos E como nós não vamos O servir Querida Não é Essas crianças Que está te matando Não é O trabalho Da casa Que está causando Depressão Não é A tua equipe Que te valoriza E está te desanimando É que Você se perdeu No caminho Do serviço E hoje Eu gostaria Que vocês Ficassem de pé E eu gostaria De fazer uma chamada Direta Aqui Direta 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 Porque nós Não temos Muito tempo Enquanto essa música Vai estar tocando Se você Estava no caminho Do serviço E se perdeu Desanimou Uma falta de reconhecimento Uma traição Uma inveja Uma perseguição Te desanimou De servir Hoje Deus Quer te mergulhar Nas águas Do serviço Porque Maior É o que serve Você vai sair daqui Entendendo isso Eu nasci Para servir Eu vou servir O meu cônjuge Eu vou servir Os meus filhos Eu vou servir Minha igreja local Eu vou servir Minhas amigas Pastoras Eu vou servir Os filhos Amigos Dos meus filhos O que Deus E quem Deus Colocar Na minha reta Não vai ficar Fora do alcance Do meu serviço Porque se Deus Na vida Na vida De alguém E através Dali Ser um divisor De águas Eles falaram Eu me encontrei Com a menina No high school E o testemunho Dela mudou Minha vida Eu encontrei Com a mulher Com a mulher Ali no estabelecimento Todo mundo falando Da vida De todo Ela era serena E só sorria Para mim E quando viu Entrando com a bolsinha Perdida Ela virou e falou O que você precisa Querida De moeda Para o estacionamento Serviu Eu estou na casa De Deus Olho para o lado Vejo uma pessoa Que está triste Ou até mesmo Alguém que chega Emburrado Tratando a gente mal Você está aí servindo A pessoa ainda Tenta tratando mal Mas você tem A sensibilidade De olhar e falar assim Ela não está bem Querida Em que eu posso te servir? Posso orar Para você O serviço É o trampolim Para a promoção De nos tornarmos Amigos de Deus Maior É o que serve Escolha a melhor parte Escolha a melhor parte Mergulhe nessa água Você secou Porque você Parou De servir E hoje Bem rápido Se você quer mergulhar Nessa área do serviço Corra aqui na frente Porque eu creio Na cura do altar Mas venha rápido Você sabe Os dons e talentos Que há dentro de você Você sabe Quanto você já Serviu a igreja Talvez você entrou Nessa conferência Você só fez A inscrição Com tanto talento Com tanta beleza Com tanto dom Com tantos recursos E Deus está te dizendo Eu vou Eu vou Te mostrar Um melhor caminho Minha filha Se você hoje Está cansada Enfadada Enfadada A família te cansa Os filhos te cansam O marido te cansa Estou cansada Da igreja Deus está te chamando De volta E te dizendo Maior É o que serve Porque esses são Os meus Amigos Você aqui hoje Está Dizendo Deus A tua amizade Vale mais pra mim Do que qualquer reconhecimento Talvez seja verdade Que teu marido Não te reconheça Seja verdade Que teus filhos Não te reconheçam Que um líder Te feriu E não te reconheceu Mas Ei Você é Amiga De Deus E para os seus Amigos Ele deu a vida E nenhum bem Vai te faltar Aleluia Vamos orar Erga tuas mãos As intercessoras Podem orar Vai Vai E não te reconheceu Que teus filhos É Que teus filhos Vamos orar Vivo A tua amizade É Que teus filhos Que teus filhos É Que teus filhos É Que teus filhos Eu não quebro o âmbito, é grave, só quero que cuide-me Precisa-me, eu estou todo mundo aqui dentro da gente Quebramos toda a patia, quebramos toda a indiferença Todo sono profundo, nós somos amigos de Deus Amigos de Deus Te adoramos, Te amamos, meu amigo, meu amigo, nós Te amamos, Te exaltamos Senhor Quebramos, que presença é essa Quebramos, quebramos, quebramos Quebramos, 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 quebramos Eu perco o dinheiro, quebramos, quebramos, quebramos Eu perco o dinheiro, quebramos, 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 quebramos Como, como, como nós vamos gastar uma vida aqui dentro Sem a liberdade de sentar no colo do nosso amigo O diabo tem tentado roubar isso de você Arregaça as mangas Sirva na oração Sirva na portaria Sirva com as crianças Sirva no estacionamento Sirva seus filhos Sirva os amigos dos seus filhos que chegar Faz pites Põe mesa da comida Sirva suas amigas Sirva as outras obreiras Sirva, sirva Porque o mestre nos deixou esse exemplo E nós seguiremos o nosso líder Porque existe um lugar melhor Existem águas mais profundas E no caminho do serviço Ele te mostrará Que Deus abençoe vocês